O Paraná aparece entre os estados com mais fumantes em todo o país e o uso de cigarros eletrônicos disparou. O aumento foi de 600% desde 2018. Desde 2009, a venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil. Apesar disso, os dispositivos são facilmente encontrados entre os jovens. Fumo cigarro eletrônico há aproximadamente 3 anos e meio, diariamente, de manhã, de tarde e à noite. O número de usuários de cigarros eletrônicos cresceu 600% nos últimos seis anos. Cerca de 3 milhões de pessoas consomem no país. Temos sim aí da juventude, é legal utilizar, vou aí porque meus amigos estão utilizando, cerca de 30% mais ou menos das pessoas utilizam. Mais 50% dos usuários de cigarro eletrônico, eles são já consumidores do cigarro convencional. Pesquisas mostram que a partir de 2018, o vape se popularizou muito. Hoje, quase 90% dos brasileiros conhecem o dispositivo. Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal aparecem no topo do ranking, entre os estados com mais fumantes. E fiz a troca por uma questão de praticidade, de cheiro, que me incomodava muito, e por ver várias pesquisas na internet falando sobre o cigarro eletrônico fazer menos mal que o cigarro a combustão. Porém, eu vejo que os dois afetaram igualmente a minha respiração, me viciaram igualmente e me afetam em questão de saúde até hoje. Segundo especialistas, os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura ao tabagismo convencional e apresentam grandes riscos para a saúde pulmonar. O cigarro eletrônico, sim, ele é prejudicial. Muitas pessoas acham que é uma água vaporizada, um vapor saborizado, enfim, mas vai trazer aí complicações pulmonares severas. Então, além, é claro, da doença agora chamada de evalha, há uns anos foi criado esse nome, denominado esse nome, para uma lesão pulmonar mais séria, que vai trazer além de sintomas pulmonares, também sintomas gastrointestinais, vai trazer também dores crônicas, enfim. Então, ele não vai envolver somente o sistema respiratório, vai trazer aí uma questão bem mais grave de saúde. E o brasileiro, infelizmente, tem uma mente infantilizada. Ele acredita em tudo, principalmente daquilo que vem dos países mais desenvolvidos, como sendo algo bom, algo verdadeiro. E o resultado vem com o tempo. Essas pessoas vão ter um preço muito alto em relação à sua saúde no futuro. Só que, infelizmente, nós temos uma confusão geral. As redes sociais viraram um ponto de proliferação de falsidades. E muita gente que também tem a mente infantilizada, acredita em tudo que vê nas redes sociais. E aí E aí Obrigado.